Olá, gente linda do meu canal! Eu me chamo Keila Leão e estou aqui hoje para ensinar você como superar o fim de uma relação. Gente, que tema que o povo vive me procurando para falar sobre ele é esse tema de superar o fim de um relacionamento. Então, antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu quero convidar você a fazer parte do meu grupo lá no Instagram. Eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, keila, arroba, keila, underline, leão, isso mesmo. Corre lá no meu Instagram e vem-te embora interagir comigo. Mas veja, antes de mais nada, eu quero dizer para você que você precisa entender que você nasceu para ser feliz. E quando você entende que você nasceu para ser feliz, você entende que você precisa aceitar suas emoções. Tá triste? Então chore! Chore tudo o que você tiver para chorar, minha gente. E expresse todos os seus sentimentos despertados por esse fim. Viva o luto! Não adianta fugir do luto, você tem que viver o luto. Aprender com o luto, aprender com o fim de um relacionamento. Não se cobre e nem apresse esse momento de superar logo o luto. Viva o luto! Aproxime-se de quem te faz bem. Chega junto de toda pessoa que faz bem a você. Lembre-se que a cada dia você vai estar mais forte. Cada dia você vai estar melhor. Então tem dias que são piores que outros. Eu gosto muito de uma frase bíblica que diz assim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa certeza faz com que um dia difícil não seja tão difícil assim. Porque eu sei que no outro dia eu vou estar melhor. Lembre-se que a cada dia você vai estar mais forte. Não se esqueça disso. Cuide mais de você. Faça coisas que trazem estímulo para a sua vida. Resgate vínculos agregadores. Então vai atrás de amigas queridas, amigos queridos. Vá fazer programas em família. Programas com os amigos. Faça novos planos. Aquela viagem que você sempre sonhou e fica adiando. Um novo curso que você tem vontade de fazer. Faça o que você quiser. É hora de se reinventar. Um processo de fim de algo é um processo de começo de algo. Então tem vontade de fazer um curso de inglês? Faça. Escute uma música boa. Escute uma nova música. Sonhe sem limites. Não se coloque em limites. Busque se realizar. Foque mais em você. Em sua vida. Em seu desenvolvimento pessoal. Lamba suas feridas. E se ame bem muito. Tá? Então se ame muito. Se respeite. Um beijo. Se inscreva aí no meu canal. Dê um sininho. Não esqueça de deixar. Tocar no sininho de notificações. E até nosso próximo encontro.